Bem-vindo à aula Blog Lucrativo Aprenda a criar um negócio online de sucesso Nesse treinamento gratuito você vai aprender a criar um negócio online e trabalhar home office colocar um blog no ar rapidamente sem qualquer conhecimento avançado escrever artigos que atraem visitas e geram comissões e ganhar dinheiro com o Google em dólar e sem precisar vender nada Meu nome é Gustavo Freitas e em fevereiro de 2008 eu criei um blog para compartilhar conhecimento na internet após ler um livro que falava muito sobre compartilhamento do conhecimento e como isso ajudava pessoas e empresas a ir mais longe Já conhecia o Google Adsense, mas não acreditava ser possível ganhar dinheiro online escrevendo em um blog principalmente sem ter que vender absolutamente nada Alguns meses depois já ganhava mais nesse blog do que no meu emprego público concursado o que me levou algum tempo depois a pedir demissão desse emprego e me dedicar exclusivamente aos meus blogs com o Google Adsense Hoje já criei mais de 100 blogs de sucesso escrevi mais de 7 mil artigos já ensinei mais de 10 mil pessoas no Brasil, Portugal, Moçambique e Angola Agora é a sua vez de aprender comigo como criar um blog lucrativo e um negócio de sucesso online Aproveite para me seguir no meu blog Gustavo Freitas.net No meu canal do Youtube Basta você digitar Gustavo Freitas lá no Youtube E também me seguir no Instagram No arroba Gustavo Freitas Real Criar um negócio online Se você está procurando uma maneira de trabalhar na sua casa o tão popular home office e ter uma renda proveniente de um negócio online você está no lugar certo Se você já tem um negócio online mas ainda não trabalha com blog você também está no lugar certo Gustavo E se eu já tiver um blog mas não ganho dinheiro com ele? Esse treinamento também é para você Professor Eu já ganho dinheiro com o meu blog indicando cursos online e e-books e ganho comissão Vou aprender algo de novo? Vai sim Pois eu vou te mostrar como ganhar dinheiro com o seu blog sem precisar fazer vendas Você pode usar minhas dicas para gerar uma renda extra um complemento para o seu ganho mensal mas o que vou te revelar por aqui pode se transformar na sua renda principal em pouco tempo Para criar um negócio online o primeiro passo é entender que dinheiro só vem na frente de trabalho no dicionário não sei ganhar dinheiro sem trabalho por isso mesmo o que ensino sempre a meus alunos é como ganhar dinheiro em decorrência de trabalho honesto Para começar o seu negócio online baseado em blog é necessário encontrar um nicho ou micronicho que seja rentável no Google AdSense O que é um nicho? Nicho ou nicho de mercado é um termo que não foi criado pelo marketing digital já existia muito antes da internet Em administração e marketing nicho é a porção específica de um mercado geralmente uma parte pequena com necessidades e hábitos específicos com consumidores exigentes normalmente Nicho de mercado é um segmento de público que muitas vezes suas necessidades não são bem exploradas Para que entenda perfeitamente vou te dar um exemplo Um blog que fala sobre futebol é um blog de nicho As pessoas que entram no seu blog estão interessadas em futebol Quando você cria um blog para falar de qualquer assunto esse não é um blog de nicho e sim um blog genérico Pelo menos é assim que chama Isso não é bom Quando você cria um blog genérico seu público também é genérico isso é péssimo para o seu negócio Principalmente se ganha ou pensa em ganhar em dólar usando o Google AdSense O que é um micronicho? Depois de trabalhar por anos com blogs de nicho comecei a perceber que os nichos mais rentáveis estavam cada dia mais concorridos Principalmente com a entrada de grandes portais com G1, UOL, etc Foi então que comecei a buscar alternativas para essa concorrência e percebi que os grandes portais abordavam os nichos mas ao mesmo tempo deixavam brechas grandes que podiam ser exploradas Foi assim que surgiu o meu primeiro blog focado na solução de problemas que acabei depois chamando de blog de micronicho Os resultados foram sensacionais Parei de criar blog de nicho e foquei totalmente em criar um método para encontrar micronichos rentáveis e com pouca ou nenhuma concorrência Chamo de método Start que consiste em modelar os problemas da vida real e trazer a solução de problemas para a internet através de artigos Em breve vou falar mais sobre esse método e como ele me ajuda a ganhar em dólar nos meus blogs Como ganhar dinheiro com blog? Agora quero te mostrar como eu ganho dinheiro com blogs e em dólar Essa é uma das grandes dúvidas de quem ainda não tem um negócio online e talvez seja a sua também Eu trabalho como afiliado do Google Como assim, Gustavo? O Google tem um programa de afiliado chamado Google AdSense que foi lançado em 2003 Então não é nenhuma novidade mesmo aqui no Brasil Trabalho com esse programa desde 2008 e vou explicar como ele funciona 95% do faturamento do Google vem da publicidade Em 2020 gerou mais de 180 bilhões de dólares de faturamento com lucro de mais de 40 bilhões de dólares Está aí a notícia aí que foi divulgada amplamente no primeiro trimestre desse ano que é quando o Google libera isso Esse aí é um print do site Olhar Digital mas saiu em todos os sites basta você procurar depois no Google por faturamento do Google em 2020 e faturamentos anteriores também e você vai ver que lá vai explicar que mais de 95% desse faturamento ele vem da publicidade ele vem disso que eu vou te falar agora Como participar desse programa de afiliados? Para participar você precisa ter um blog ou um canal no YouTube Nos dois casos existem exigências para participar Vamos lá Se você tem um canal no YouTube ou pensa em criar você vai precisar de ter mais de 4 mil horas de exibição pública nos últimos 12 meses mais de mil inscritos e conteúdo original para que o Google AdSense aprove e comece ali a aparecer aquelas publicidades que a gente já conhece quando vai assistir algo no YouTube Aquilo tudo ali é Google AdSense No caso do blog você precisa ter pelo menos 10 artigos publicados também artigos originais nada de você copiar do site colocar no seu blog um domínio próprio política de privacidade e também além de uma página de política de privacidade de uma página de fale conosco onde as pessoas podem entrar em contato com você se precisar De agora em diante eu vou focar no Google AdSense em blogs que é onde eu tenho 13 anos de experiência Colocar um blog no ar rapidamente Vamos lá Quando comecei lá em 2008 não era fácil criar um blog mesmo assim não desisti e consegui Hoje é muito simples colocar um blog no ar rapidamente e já vou te explicar como Vou aproveitar já vou te mostrar o valor do investimento para ter um blog de sucesso no ar O investimento que você precisa é registro do domínio em torno de R$ 40,00 anualmente e hospedagem em torno de R$ 9,90 por mês Tem hospedagens mais caras tem hospedagens mais baratas Você vai se adequando de acordo com o seu orçamento Todo o resto que se precisa para um blog de sucesso você mesmo pode fazer Se você não sabe fazer fica tranquilo pois vai saber ao terminar essa aula Criar um blog hoje é muito simples mesmo Quais são os passos necessários para você criar um blog? Após encontrar o seu nicho ou micronicho você define um nome para o seu blog e registra o domínio Por exemplo Um de meus blogs leva o meu nome pois sou autoridade no assunto que abordo por lá que é marketing digital Então em vez de criar um blog com o nome de marketing digital ou dicas de marketing digital criei o blog com o nome de Gustavo Freitas e registrei o domínio gustavofreitas.net Se você não sabe o que é um domínio de internet é justamente isso É um nome único que você vai dar ali para o seu blog e você vai no site por exemplo aqui no Brasil no registro.br ou em vários outros sites que existem por aí para registro de domínio e você verifica se alguém por exemplo se você quisesse criar um blog com o nome Gustavo Freitas você ia verificar que o gustavofreitas.net já tem já tem dono não tem como você registrar porque esse domínio é meu mas talvez o gustavofreitas.com.br ou gustavofreitas.com gustavofreitas.org ou várias outras denominações que tem aí de domínio talvez estejam liberadas e você possa ir lá e registrar se não você tem que adaptar o seu nome de domínio ao que tem disponível após registrar o domínio eu contratei uma hospedagem eu uso a empresa meuservidor.com meu traço servidor.com é a que eu utilizo mas tem várias outras aí pelo mercado isso vai muito de acordo com o orçamento e com você está começando agora você vai começar com uma hospedagem mais barata e depois claro quando você começar a ganhar dinheiro começar a ter lucro com esse projeto você vai levar para uma hospedagem mais robusta como essa que eu uso hoje após a contratação você vai ver que eles vão te dar um usuário e senha você vai acessar ali aquele painel e vai ter uma ferramenta ali de instalação muito simples de configurar é só clicar em alguns botões next next ou próximo próximo dá o nome ali para o blog escreve o nome do blog escreve o domínio e pronto clica em instalar o seu blog ele está criado os meus blogs são criados usando a melhor ferramenta para criar um blog hoje que é o wordpress.org ferramenta gratuita disponibilizada na maioria das hospedagens do Brasil então antes você até mesmo contratar uma hospedagem você vai perguntar vocês tem aí o wordpress com instalador que eu quero só clicar nos botões igual o Gustavo Freitas falou e instalar o meu blog a maioria das hospedagens eu praticamente eu mesmo não conheço nenhuma hospedagem no Brasil que não disponibilize o wordpress para a instalação dessa maneira como já falei aí é simples que era um blog hoje você clica aí nos botões e pronto o blog está criado ah mas eu tenho dificuldade com isso cria o blog já instalado várias dessas hospedagens se você solicitar o suporte eles instalam para você então você pode até perguntar antes tá entra lá na página pergunta tá e eles vão te informar e você realmente só contrata se eles te entregarem já o wordpress instalado mas é muito simples resumindo se você não tem um blog hoje para ganhar dinheiro na internet é porque não quer e depois que o blog estiver no ar agora é escolher um template que será a cara do seu blog no wordpress.org você encontra milhares de templates gratuitos não é preciso pagar para isso vai chegar alguém às vezes vai falar para você compra aqui não precisa tá ah mas eu quero um template pago porque eu vi um lá e gostei muito tudo bem pode pagar o dinheiro é seu mas não é não é obrigatório pagar um template para ter um blog então vai ter o seu blog template gratuito o meu blog mesmo gustavalfreides.net me gera dinheiro todo dia mesmo assim eu uso um template gratuito então fica tranquilo se você não quiser você não vai precisar de gastar dinheiro com isso manter um blog é muito barato como já falei apenas 40 reais anual para manter o domínio se você registrar o domínio lá no registro.br e 9 reais e 90 centavos mensal para uma hospedagem nenhum negócio no mundo custa mais barato que ter um blog rodando 24 horas por dia para você nenhum se você tiver coloca aí nos comentários se eu tiver errado eu vou regravar esse vídeo e vou falar não o negócio tal custa menos do que isso nenhum depois que o blog estiver no ar o seu trabalho será escrever os artigos ah Gustavo mas eu não sou bom de escrever não gosto de escrever tudo bem tem vários profissionais no mercado para isso mas antes de pensar em pagar para alguém escrever artigos para você confere o que eu vou te falar no próximo tópico escrever artigos que atraem visitas e comissões nesses 13 anos já escrevi mais de 7 mil artigos nos meus blogs nos mais variados nichos muitas pessoas acham difícil escrever um artigo mas vou te falar que não é isso tudo não o que você precisa é entender um ponto só isso as pessoas estão na internet em busca de solução para seus problemas você está nesse vídeo em busca de solução para um problema o problema que você quer resolver é como criar um negócio online baseado em blog e eu estou te entregando a solução para seu problema você precisa focar nisso solução de problemas por exemplo eu crio um blog para ajudar pessoas a criar um negócio online de sucesso como vou escrever artigos para esse blog o primeiro passo é descobrir quais os problemas mais comuns nesse nicho e para isso utilizo o método start e o método social esses são dois métodos que desenvolvi nesses anos no mercado que me ajudam a ir direto ao ponto e criar conteúdos que ajudem meu público-alvo vou falar mais sobre esses métodos em breve usando esses métodos descubro os maiores problemas desse assunto geralmente seleciono os dez maiores problemas e começo a trabalhar na solução de problemas em formato de artigos cada um desses problemas vai virar um ou mais artigos dependendo da complexidade do assunto essa vai ser a minha solução para os problemas do meu nicho depois que faço a relação sento e começo a escrever a solução do problema se for um assunto que não conheço começo a pesquisar e somente depois de aprender a solução escrevo o artigo ah Gustavo mas não sei mesmo escrever artigos o que fazer você pode contratar um redator para escrever artigos para você você tem várias pessoas oferecendo esse tipo de serviço posso até te indicar alguns de confiança entregue os temas e ele cria os artigos para você dessa maneira você pode se concentrar em outras etapas do seu recém-criado negócio online dicas para ganhar mais dinheiro com seus artigos vejo muitos blogueiros reclamando que ganham pouco dinheiro com o Google AdSense mas quando olho o blog e os artigos dá vontade até de falar que está ganhando muito vou passar algumas dicas rápidas aqui para você melhorar se você já tem um blog já trabalha com o AdSense melhorar aí os seus resultados artigos que funcionam melhor com o Google AdSense tem entre 500 e 800 palavras o Google AdSense funciona colocando anúncios entre o conteúdo então você precisa ter conteúdo vejo muitos blogs com artigos de um ou dois parágrafos nem dá para chamar isso de artigo ou então com várias imagens no meio do texto as imagens tiram a atenção dos anúncios então você precisa usar apenas o necessário para ilustrar a solução do problema se preocupe também com os parágrafos crie artigos com pelo menos 8 parágrafos de no máximo 5 linhas cada outro ponto é que você precisa colocar os anúncios nos melhores locais do seu artigo veja o blog que coloca um bloco de anúncios no início e outro no final do artigo os melhores locais geralmente estão dentro do conteúdo ou seja abaixo do primeiro parágrafo no meio e um parágrafo antes de terminar o artigo coloque um leia mais ou leia também no final dos artigos manualmente com três artigos do seu blog assim se o leitor chegou até ali sem clicar em anúncios ele pode acessar outro artigo do blog e quem sabe clicar em anúncios no próximo artigo ganhar dinheiro com o google em dólar e sem precisar vender nada se você já tentou vender algo pela internet sabe que não é uma tarefa simples é possível? claro que sim mas somente com o blog é muito difícil mas o google adsense vem justamente para resolver esse problema pois não é preciso vender nada para você entender como é simples o que precisa acontecer as pessoas chegam ao seu blog através da solução da busca da solução de um problema elas leem o artigo e são impactadas pelos anúncios elas clicam no anúncio e a cada clique você ganha um valor lá na sua conta do adsense todo dia 22 sem falta o google faz o pagamento em dólar ou seja 5 vezes mais na sua conta somente com um clique você já ganha isso torna um trabalho muito mais simples e lucrativo seu trabalho então é focar em escrever artigos com solução de problemas e divulgar esses artigos para trazer ao seu blog as pessoas interessadas nesse assunto você pode fazer isso de várias maneiras e eu vou te mostrar agora como ter visitas no seu blog quatro maneiras mais utilizadas google search as pessoas procuram no google google.com google.com.br por um determinado problema e seu artigo aparece para elas que cliquem e entram no seu blog por exemplo você pesquisa lá como criar um negócio online de sucesso vai aparecer esse é o seu problema vai aparecer ali vários artigos várias soluções e você vai clicar e vai entrar para ter muitas visitas através do google você precisa usar técnicas de SEO que são as otimizações para os mecanismos de pesquisa que eu vou te mostrar como fazer no passo a passo segunda maneira redes sociais as redes sociais como facebook instagram twitter pinterest linkedin e outras podem ajudar muito o seu conteúdo a chegar ao público certo para isso existem várias estratégias que você pode usar para conseguir tráfego gratuito proveniente dessas redes sociais vou te mostrar o passo a passo para você chegar lá e conseguir milhares de visitas das redes sociais comunidade construção de uma comunidade em torno do seu blog uma das estratégias que mais dão resultados hoje pelo menos para mim é construir uma comunidade em torno do blog se você tem um blog de nicho ou micronicho é muito fácil convencer pessoas a participar de uma comunidade em torno dele eu faço isso há anos e os melhores blogueiros também isso é garantia de mais dinheiro na sua mão e eu vou te ensinar a usar essa estratégia passo a passo e o último tráfego pago essa é a minha estratégia número um hoje e eu chamo de estratégia AdSense a estratégia AdSense é o segredo por trás das milhares de visitas nos meus blogs ela consiste em fazer anúncios no Facebook e Instagram e eu descobri essa estratégia por um erro que eu cometi em 2015 estava fazendo anúncio para um artigo de conversão artigo onde tento convencer a pessoa ao final a clicar num link que pode levar para uma página de vendas ou outro local esse tipo de artigo é para fazer uma venda na época eu tentava vender um de meus cursos mas estava gastando dinheiro no anúncio e nada acontecia lá no blog não gerava as vendas que esperava foi quando percebi que naquele artigo tinha também anúncios do Google AdSense e geralmente você tira os anúncios do AdSense desse tipo de artigo resolvi olhar o relatório do Google AdSense e descobri que tinha feito um bom dinheiro naquele dia naquele artigo foi a partir desse momento que comecei a fazer testes e criar anúncios para artigos de blogs com o Google AdSense e comecei a ter um excelente lucro isso é o que chamam de arbitragem de tráfego quando você compra tráfego e manda para seu blog então chega de depender apenas do tráfego que vem do Google e das redes sociais agora você pode ter a quantidade de visitas que quiser basta aprender a fazer da maneira certa também vou te ensinar essa estratégia passo a passo como aprender esse passo a passo certamente agora você está se perguntando como aprender a fazer isso eu vou te ensinar pronto lá vem o Gustavo querendo me vender um curso sim e não sim quero que você se inscreva em meu treinamento completo sobre Google AdSense e vou detalhar daqui a pouco o que você ganha com isso e não não quero te vender um curso e sim uma transformação para sua vida você já percebeu que é possível viver da internet se tiver o conhecimento certo se ainda não percebeu sinto muito mas não vou poder te ajudar nesse momento se percebeu o meu treinamento é para você confira o que vai receber a fazer sua inscrição agora no treinamento Google AdSense Experts módulo 1 como encontrar os nichos e micronichos com pouca concorrência usando os 4 métodos que vou te ensinar sendo 2 deles exclusivos que é o método start e o método social módulo 2 como criar blogs e sites profissionais no WordPress para gerar ganhos com o programa Google AdSense vou te ensinar tudo passo a passo como que instala o WordPress lá na hospedagem como que configura o template tudo o que você precisa eu vou te ensinar aqui módulo 3 como criar conteúdo de qualidade e investir em criar artigos que dão resultados com Google AdSense é aqui que eu vou te ensinar toda a experiência que eu tenho após escrever mais 7 mil artigos módulo 4 como conseguir tráfego orgânico das principais redes sociais e como trabalhar o SEO do seu blog para gerar visitas através do Google então aqui você vai aprender tudo o que eu faço para trazer tráfego das redes sociais e também tudo o que eu faço voltado para o SEO para conseguir visitas do Google módulo 5 como capturar contatos dos seus visitantes as pessoas que estão acessando os seus artigos construindo assim uma audiência uma comunidade em torno do seu blog e aumentando assim as visitas e os ganhos módulo 6 como utilizar a estratégia AdSense que criei para gerar públicos exclusivos deixar os anúncios no Facebook baratos e ganhar com o Google AdSense no blog módulo 7 como criar sua conta no Google AdSense se você ainda não tem como aprovar o seu blog e começar a faturar com esse programa de afiliados módulo 8 como entrar no jogo grande fazendo análise de dados no Google AdSense escolhendo os melhores artigos fazendo anúncios no Facebook AdSense e analisando o ROI para aumentar os ganhos tudo isso você aprende nesse módulo e o módulo 9 como receber o pagamento do Google AdSense então é uma dúvida muito grande quem começa como é que eu recebo isso eu te explico nesse módulo eu te explico também como fazer a declaração do imposto de renda para que você não tenha nenhum problema com a Receita Federal e você ainda tem direito a vários bônus que estão relacionados na página de inscrição só clicar no link abaixo do vídeo e conferir um dos bônus preciso destacar aqui pois na minha opinião de professor é essencial que é um grupo de suporte para os alunos meus alunos nunca ficam sozinhos temos um grupo onde respondo a todas as dúvidas e compartilho novidades na área isso faz toda a diferença posso te garantir então se você quer começar um negócio online de sucesso trabalhar na sua casa para o Google e receber comissões em dólar essa é a sua grande oportunidade você pode fazer sua inscrição clicando no botão ou link logo abaixo desse vídeo e nos encontrando do outro lado no treinamento Google AdSense Experts grande abraço no treinamento e nos vemos no treinamento